Bom dia gurises, bah, perdi o surf, mas fui no funcional né meu, bah, tô até mais disposto, tô tomando a creatina universal que os gurises me indicaram e o whey de morango, bah, faz uma diferença meu, tu não tem noção, tô de horror, tô gigante, big big, vem verão, é os guri. Ah não, sei o que disse, não sei o que que disse, aqui na área é os guri, é os guri, os guri é lá na casa do caralho, da extrema pra lá, é do Rio Grande do Sul pra lá, entendesse, da extrema pra cá é o rapaz, entendesse, é o rapaz, é a galera, a raça, não tem esse de os guri, ah, aqui a rapaz é muito louca cara, ah, não tem, não tem frescura, café da manhã aqui é camarão no bafo com um cachaçinho com vermute, não tem tempo ruim. Aí vem dizer que é os guri, ah, os guri é o caralho, ah, para, um remo nas costas não, sabe nem arrastar um camarão, sabe arrastar um papaterra, vem dizer que é os guri, não adianta, não adianta que tu querer pescar estaria no verão rapaz, de ser tolo, ah, mas mesmo as coisas dessas né cara, o cara, o cara é, o cara morre não vê tudo cara, o cara morre não vê tudo, porque parece que esses bichos estão comendo muita goiaba cara, acho que é goiaba sem lavar, entendesse, tá dando um choque cultural no cérebro dele, tá dando um guascasso por dentro, porque não pode, não é normal, eu acho que não é normal né cara. Ah, é os guri, é os guri, é meu ovo, sai fora, o Catarina tá certo cara, que no Paraná aqui a gente não fala é os guri, aqui a gente fala os pia, os piazão, os piazote, piazote, ah, os bichão, bicho velho, caboclo, baguazão, é assim que a gente se chama, não vejam essas historinhas aí, eu duvido que os guri já posaram no rio, tá rafiando cascudo, peloteando passarinho de manhã no meio do mato, duvido que já nadaram nas cabras fazendo pneu de trampolim, ah, sai fora os guri, aqui com nós é loucurada bichão, entreveiro no bar, arregaçando, xingando vizinho, vem nem mim, cu de aranha, peito de pombo, hoje eu vou ter muê, com nós aqui é facada na paleta bichão, taio na testa e foissada nos corno, é assim que funciona, aqui nós sai na mão com os cunhados, porque ninguém leva desaforo, nós chega de abraço nas festas e sai de voadora, ah, é os guri, sai fora bichão, aqui é a terra do leite quente, aqui é a gente tomar café, café preto sem açúcar, pelando melancia, taiá de farofa de ovo bichão, isso aí é que é o nosso whey protein, é o whey protein demorando, sai do meu colo, fica esperto bichão, aqui é Paraná.